Música Os guardadores de carros Felipe Pereira, Andrei Leucade, Adriano Leucade e um menor de 17 anos foram apreendidos na tarde desta segunda-feira, 10 de setembro, após uma tentativa de roubo de veículo na avenida Perimetral D, no Japim 2, na zona sul de Manaus. De acordo com o sargento Castro Fonseca, a quadrilha armada com facas tentou roubar o carro de dois jovens que reagiram e conseguiram impedir o assalto. Pessoas que testemunharam o crime ajudaram na detenção dos bandidos. Nós fomos acionados pelo CIOPES, que estava havendo um roubo em andamento. Quando nós chegamos no local, deparamos com esse pessoal aí que já estava sendo pego por populares. Então nós tentamos impedir para que eles fossem lixados. Eles estavam sendo lixados, eles entraram na Seduc, se escondendo, com medo do pessoal, que a população estava atrás deles. Então nós pedimos apoio de outras viaturas para poder conter o povo, para poder tirar eles do meio do pessoal. Durante o depoimento na polícia, o menor confessou o envolvimento na morte de um taxista no início deste ano.